É de gatas, é de gatas que eu gosto Se não acreditam, perguntei ao meu amor É de gatas, é de gatas que eu gosto Boas pessoal e sejam bem vindos aqui a mais um fucking video Ora bem pessoal, estamos aqui com mais um hashtag do Miniscule Spark Sejam bem vindos, deixem like e vamos ver aqui mais uma música Mais um react aqui no canal Ora bem pessoal, vocês recomendaram esta música E chama-se basicamente, deixem cá ver Deixem cá ver, deixem cá ver Poesia Acústica 1 Então vocês já sabem como é que funciona Vocês deixem o like se vocês gostarem do react e da música Portanto antes de começar, daqui a um pequeno swipe ups Temos aqui uma cena mais calma Não há cá trap, não há cá hip hop Temos aqui uma cena acústica E claro que está inserido o choice, então temos que ver Portanto vamos lá ver então Pineapple Pan O homem e seu amor cego Risadas de humor negro No fim das contas, tudo pai é um homem Moço e igual mulher que eu me entrego Eu trago pro meu baby Eu vejo medo em suas palavras Vejo medo em seu segredo Bem, a primeira coisa que eu queria perguntar Eu acho que é isso, não é? A Pineapple é basicamente a empresa produtora que está associada a Outchoice Outchoice e outros artistas Porque já não tem outras músicas, não sei se vocês viram no canal Mas está aí no canal se vocês quiserem ver Do Choice, Super Hip Hop e não sei qual é que é o outro Mas tem a Pineapple Pan Portanto aquilo de Pineapple deve ser tipo a editora, não é? Eu acho cá pra mim, porque aparece sempre no início ou no fim Portanto eu acho que seja isso Corrompido aos 17 anos pela ambição de planos que eu via nos meus sonhos Eu acreditava neles como se fossem oráculos e me brindia eles Como se fossem tentáculos, eu criei obstáculos só para superá-los O que me apresentava uma era superficial Tratei de mim, foi me recompor, foi compor de mim só pra me entender As luzes dos postes iluminando minha volta pra casa As asas de pregas ruguiam meu coração As asas de pregas ruguiam minha oração E o mundo aqui E a primeira coisa de tudo é Eu acho que, na minha opinião É sempre bom experimentarmos coisas que estejam fora da nossa área de conforto Estão a perceber? Como eu disse lá Vocês estão habituados a fazer Hip Hop Trapping e não sei o que mais É pá Vamos tentar fazer uma coisa acústica Vamos tentar fazer uma coisa calma Vamos tentar fazer uma coisa diferente Eu acho que aqui está aqui um trabalho bastante bom A parte da gaja É pá A parte do ouvir, etc É o início Ela, pelos vistos, conta até bastante bem E encaixa aqui bem no flow e na música em si E também com o choice É pá Acho que está aqui uma coisa mesmo muito fixe mesmo Montando estruturas sólidas pra não me perder Nessa conversa em pá A procura de um par Eu que não domina as grimas de suas palavras afiadas Que insistem em desvendar Todos os pontos fracos que me fazem fraquejar Mas no fim Eu embarquei nessa viagem Sem primeira classe A mala cheia de histórias pra contar Pra contar Eu mando da alma O corpo atira O verso mistura A batida E tudo fica bom Vi mais um degrau E eu não quis subir não Porque pra subir Tinha que pisar na mão Prefiro de longe Saber como é o foco distante Pra poder compassar E descompassar Cuidado com a mentira Que ela vira, mira e atira E tu nem sabe a direção E quando esse filme se acaba Não sei nenhum gênero Um tiro no olho da alma Nunca aqui me cegará Uma coisa Um dos últimos reactos Foi basicamente Qual é que foi? O que tiver que ser vai ser De um quilo Basicamente eu tinha dito no videoclip Que lá está A gaija de um videoclip Não tinha se encaixado bem E como vocês viram A partir de agora Acabou de sair vídeo novo Vão ver o canal Mas aqui tipo Começam os shows Depois começa a gaija Depois começa este gaija Não sei bem como é Como é que são os nomes deles Mas estão no título Basica Eu não conheço nada disto Mas encaixam todos muito bem Para o tempo baby Que hoje eu vou dançar contigo Até o planeta congelar Para o tempo baby Que hoje eu vou dançar contigo Até o planeta congelar As coisas da vida Minha tormenta não volta pra casa Eu peço ajuda pra traçar a direção E o tempo passa, passa e embaça Minha visão na rota Não sou de faça, caça Quantos passam dessa porra Ela solta um olhar de emoção Eu duvido de toda essa cena Eu duvido que seja assassina Como a droga que leva na mão Ela é malícia no país das maravilhas Ela é malícia no país das maravilhas Para o tempo baby Que hoje eu vou dançar contigo Até o planeta congelar Para o tempo baby Que hoje eu vou dançar contigo Até o planeta congelar Tudo continua bem What the fuck Muito bom Ora bem pessoal Acabamos aqui Então não há assim muito mais O que acrescentar Não há assim muito mais O que acrescentar Uma música Uma música cheia de boa onda Estão a ver Uma cheia de boa onda mesmo A voz do choice Como já disse É espetacular mesmo E ele tem flow E a letra Brutal mesmo Por isso é que tipo Desde a primeira música Que eu vi E que vocês recomendaram Eu o curti imenso A parte da gaja Encaixa perfeitamente O gajo a cantar também Eles também me meteram link Chello ia fazer basicamente Não sei bem como é Qual é o nome específico Foda-se Eu não sei essa merda Qual é o nome pessoal Comentem aí em baixo Tipo tudo encaixa bem Tipo temos de tudo um pouco Temos do choice Temos da gaja Temos do outro gajo Depois começa a outra gaja Depois temos Tem parte Temos uma partecita Da gaja Depois vem o gajo Tipo tudo encaixa bem Tem uma música aqui De tudo boa onda De boa onda De bom flow Sei lá men O que é que há de melhor Do que isto Tipo muito fixe mesmo Muito bacana Então só Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like Se vocês gostaram deste react Vão ver os outros reacts Que estão aí no canal Há muitos reacts também Do choice Se vocês tiverem outra recomendação Ou algum pedido Que vocês queiram que eu faça rear Façam nos comentários Deixem nos comentários Espero que vocês tenham gostado Façam-se as cenas todas Subscrevam Façam-se like Essas cenas todas Partilhem E veremos num próximo vídeo pessoal Tchau Tchau